Fala aí, pessoal! Voltando com a série do Zelda Bridge of the Wild. E é o seguinte, pra começar o vídeo aqui, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar os meus ameibus pra dar alguns itens pra gente. Então, vamos lá. Vamos trocar aqui pro ameibo. Fique mais perto quando dá merda. E vamos usar eles aqui já. Peixinhos. Nossa! Caiu um baú junto, velho. Eu usei o do Toon Link, tá? Eu só dei em três, como eu já tinha falado pra vocês. Nossa, da hora esse aqui, hein? Vamos ver o que eu vou jogar fora. Essa merda aqui, daqui, não sei. Boa, garoto! Vamos usar agora, aqui, o do Yoshi. Todo dia que eu for gravar... Eu vou usar esses ameibus pra nos dar uns itens melhor. Por que não? Se a gente tem... Beleza, bastante comida, é nóis. Tá, e nesse vídeo, o que eu pensei em fazer, galera? Eu tô achando que eu vou explorar essa área aqui, ó. Ver se tem algumas coisas interessantes, ó. Tem um estábulo, tem um bagulho aqui. Metal Connections. Então, eu vou tentar explorar essa área aqui pra ver qual é que é. Tem uma pá de área pra gente explorar, velho. Uma pá de área mesmo. Tá, aonde tá os... Os negócios mesmo? Ah, eles estão pra baixo. Tá, vamos explorar aqui, então. Pra que lado que é? É pra que reto onde eu tô indo mesmo. Ainda faltou um galo, né? Faltou pra um galo. Tá acabando na sinergia, né? Muito bom isso. Aí, beleza. Boa. O que é isso aqui, velho? Tem um baú escondido aqui, não tem não? Falei? Nossa, o bagulho caiu. Cadê o bom, velho? Ah, o bagulho caiu, velho. Que pena. Então, vamos viajar pra cá mais rápido? Assim a gente já vai estar lá. Lembrando, então, galera, que agora os vídeos vão ser um pouco mais curto, tá? Então... Eu vou trazer uns vídeos em torno de 30, 40 minutos, tá bom? Espero que vocês não fiquem bravos comigo. Tá, 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 tá? Beleza, esse aqui eu concluí já, né? Ok. Tá. Então... Pra cá não tem nada, né? Olha, tem aquele bicho gigante aqui, ó. E agora? Eu acho que eu vou pegar aqui do... De arma, hein? É nóis! Boa, garoto! Estão melhorando o link, velho. E por último, acho que eu dei... Escudo, né? Que eu tinha feito de... Ok. Boa! Posso ter mais um escudo. Legal. Tá. Vamos vir aqui pro meio. Que merda, hein? Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Eu tenho bastante comida? Nossa, eu tô com o material cheio já, velho. Ah, não. Pode ter mais. Preciso fazer umas comidas a mais, velho. Nesses aqui, principalmente, mano. Vamos ver se a gente faz umas... Uns bagulho aqui. Segura isso aqui. Duas disso aqui. Uma maçã. E um bagulho desse. Boa! Não, não é pra você comer, não. Nice, garoto. Resistência ao frio. Beleza. Essas coisas que eu não sei o que eu faço ainda, velho. Nossa, tem coisa pra caramba, hein. Cara, eu tenho que me dar uma olhada. O que eu posso fazer com comida, cara. Porque pode ser que eu tenha umas comidas bem boas pra fazer, velho. Ó o lagartinho. Deu merda. Tá, beleza. Acho que ele já tem bastante comida, né? Tá, eu precisava fazer umas comidas, velho. Pra mim, comer de boa. Ai. Não. Ok. Ah, dá pra pular. Beleza. Nice. Boa. Boa. Vamos ver o que que faz isso aqui. Ih, esse deu merda. Tem um monte de cogumelo, velho. Eu acho que deu certo. Se ela pula assim, deu certo, velho. Eu acho que é o segredo, cara. Tá nas comidas que a gente faz pra lutar contra os bichos, mano. Olha isso, cara. Bom, acho que estamos com bastante suprimentos já. Vamos chamar a Epona aqui, então. Ah. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Não tem alguma coisa. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Ah. Ah, aqui tem alguma coisa pra lá. O que é o perro? Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Vocês tão vendo aquele bagulho ali? Eu tô com medo de pegar, velho. Não deu pra pegar, não. Ah, moleque! Ah, moleque! Boa garota! O que? Onde está a torre que a gente precisa ir? Por aqui não tem nada. Vamos lá naquela torre lá. Vê se a gente acha alguma coisa interessante. Vocês estão vendo aqueles bichos? Ah, não é bicho não. Não vou enfrentar aquele bicho lá agora não. Ah! Vamos acertar esse cara aqui, mano. Nossa, mano. Eu pulei pra trás. Não era pra pular pra trás, não. Ah. Onde foi o último save point, velho? Espero que depois que eu tenha feito todas essas comidas aí. Nossa, velho. Espero que ele tenha dado um save automático, velho, que eu tava entrando aqui. Ah, beleza. Bom, menos mal. Ah. Não, gente, vai lá, velho. Eu vou enfrentar aquele bicho. Foi mal. Não, gente, vai lá. Quero ver o que eu ganho se eu ganhar desse bicho, velho. Vou dar um save aqui, ó. Lá vamos nós, hein. Cadê ele? Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Não, eu estou sem espada. Ok. 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 Cadê a comida? Cadê a comida? Cadê a comida? Cadê a comida? Não. Essa espada aqui não vai ser boa. Cadê a comida? Cadê a comida? Sai, 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 sai! Oh, puta! Você está morto! Mané! Para de querer atrapalhar o negócio! Demônio! Você está morto! Você está morto! Você está morto! Você está morto! Não tenho medo! Será morto! Você está morto! Você está morto! Você está morto! Já conseguimos uma espada! Vamos ver se tem alguma coisa por aqui! Opa Sei lá O que é isso Tem mais uma usa É o outro Eu sinceramente não quero tacar aquele outro não Fica aí bonitinho Aqui eu já peguei Faltou haver aquela ruína ali né E vai vir chuva Mascama quebrada e só né Opa Tem um bauzinho aqui Eu acho que é só E aí E aí O que é isso? O que é isso? Chegamos na torre Não me viu, não me viu Não está me vendo, não está me vendo Ninguém me viu Caraca, que bicho chato, velho É óbvio que ele vai me ver até lá em cima Nossa, vão cada lado ainda Tá, chegamos no final Não está me vendo O que é isso? Não está me vendo Não está me vendo O que é isso? Obrigado Eu acho que lá é um dos chefes, tá? Eu vou ter que investir muito em coração, velho. Boa, mais uma área descoberta é nóis. Vamos ver se daqui de cima eu consigo ver algumas... Tem bicho pro outro lado, né? Opa, ali tem uma. Olha, eu tô vendo o outro lado, hein? Nossa, mas aquela tá muito próxima, velho. Deixa quieto aqui, ó. Onde foi que eu marquei? Ah, bem no finzinho. O outro mapa já. É um local que dá pra gente tentar ir. Isso, hein? Se aproximando. Tá com muita cara de ser algum inimigo aquilo lá, velho. O dos grandes. Devia tentar pegar aquelas torres lá também, né? Caracos, velho. Tem muita coisa pra gente ir fazendo no jogo. É... Isso aqui. Ah, tem um só, cara. Que merda. Cara, mas parece que tem alguma coisa pra cá, ó. Cara, eu tô muito interessado naquele negócio gigante lá. Muito, 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 muito mesmo. Uma torre. Hum, pelo menos parou de chover. A gente pode subir das montanhas, caso necessário. Foi lá que eu marquei? É, foi lá mesmo que eu marquei. Tem uns bagulho aqui, tá vendo, ó? Oh, cê? Não! Tô interessado naquele outro lá em cima. Cadê? Aquilo, ó. Ah, merda do item. Lá tem um. Tô com um cara até aqui, ó. Onde é que tem mesmo? Olha, não é que tem mesmo? O que é aquilo lá, cara? Olha isso, mano. É a lua de sangue que faz os bichos crescerem, né? Caracoles, mano. Que merda, hein? Ok. Ok. Espera aí. Não, não. Eu tenho o meu espada que não fica tão chateado de bater. Eu joguei o hogo contrário, mano. A ideia é essa Só que eu tenho que jogar o bagulho reto Vamos ver se vai Boa, garoto Aí é nóis Oh, p*** Oh, p*** Oh, p*** Caramba, preciso comer. Não, isso aqui dá muita coisa, muita coisa. Esse aqui. Ah! Mané. Caramba, velho. 50. 50 é muita coisa, velho. Ih, achei que você ia subir aqui, não sobe não? Espera aí. A ideia é essa mesmo. É nóis, hein? Aí a gente tá tirando onda, mano. Vamos ver o que tem aqui. Caramba, ele tá conseguindo umas espadas muito fortes, velho. Não, vamos dar pra essa aqui. Não, essa aqui tem a durabilidade up. Ok. 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 Espera aí. Dá pra mim quebrar duas maneiras aqui. Assim ou na espada. Assim eu acho que eu estraguei alguns itens, mas tudo bem. Eu não sabia disso, velho. Eu não sabia disso, velho. Eu não sabia disso. Mais algum engraçadinho? Acho que não, né? Ok. Mano! Eu acho que eu quase morri. Tá, vamos continuar, né? Tá, meu negócio é aqui agora. Tá, meu negócio é aqui agora. Caraca, velho. Que bagulho louco. Aí é nóis, hein? Não é fácil bater o contrário do que o normal, né? É o que eu desculpa! Mas antes de recuperar o melhor... Eu acho que ele empurrava o normal, não empurra nada. Eu acho que ele é tão difícil. Subiu? Subiu? O que é isso? 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 O que é isso?